Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos Quais? Perguntou ele Jesus respondeu Não matarás, não adulterarás, não furtarás Não darás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o jovem A tudo isso tenho obedecido O que me falta ainda? Jesus respondeu Se você quer ser perfeito, vá Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro nos céus Depois, venha e siga-me Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste Porque tinha muitas riquezas Então Jesus disse aos discípulos Digo-lhes a verdade Dificilmente um rico entrará no reino dos céus E lhes digo ainda É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Ao ouvirem isso Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus Todas as coisas são possíveis O que é isso?